Logo, o quadro clínico da Maia só tende a piorar e não a melhorar. Então começa a corrida contra o tempo dos pais querendo fazer o tratamento que eles já vinham fazendo e do hospital querendo mantê-la trancada para provar que era uma farsa. Esse tempo vai de nove dias, dez, vinte, de repente a Maia já está há meses nessa UTI, sem acesso aos pais, apenas com a assistente social, que é um personagem importante da história, a Kathy Beats, que é uma assistente social que, de acordo com a própria Maia, que inclusive é até um alívio quando a gente vê a Maia no documentário, porque por um tempo eu até fiquei, meu Deus, essa menina morreu. Mas não, ela aparece, ela está viva, está bem melhor hoje, não está completamente tratada, mas está bem melhor. E a Maia diz que a Kathy, essa assistente social, além de não permitir o contato por telefone corretamente, fazia uma espécie de gaslight com ela, trazendo informações falsas, dizendo que a Beata estaria presa sob custódia, dizendo que ela inclusive iria adotá-la, a própria assistente social. Então um comportamento extremamente tóxico e criminoso da assistente social de manipulação de uma menor de idade, inclusive tirando fotos da Maia em estado de extrema vulnerabilidade, fotos nuas da menina para poder gerar provas, o que, apesar dos pais da Maia estarem afastados, eles não tinham perdido a guarda da menina. Qualquer tipo de foto, registro do menor, tem que ser informado aos pais, mesmo nessa situação, eles não foram informados. Então, durante todo esse processo que a Maia está internada e a Beata tenta contato, a Beata foi, infelizmente, perdendo o controle da própria sanidade. Ela foi ficando uma mulher extremamente agressiva, uma mulher extremamente nervosa, depressiva. O Jack Kowalski, durante o documentário, vai falando o quanto eles eram pressionados, como casal, a tomar, às vezes, decisões que eles não queriam, por conta desse estado que a Beata foi ficando. Do que eu estou falando? Começou a chegar num ponto que o recomendado seria a Beata se afastar, porque, quanto mais ela tentava cuidar da filha, mais parecia que ela tinha síndrome de Munchausen por procuração. E aí, os próprios advogados dos pais falaram, olha, o melhor a fazer é você acatar a decisão dos juízes, das pessoas envolvidas, aceitar o tratamento que o hospital está sugerindo para a sua filha, porque, assim, você não vai perder a guarda dela. Só que a Beata, como enfermeira, falava, mas isso vai fazer minha filha sentir dor. O tratamento do hospital não para a dor crônica. Então, vocês estão sugerindo que eu aceite que minha filha passe dor a vida inteira, em troca de eu falar que eu sou louca. Então, a Beata não ia de acordo com isso. Chegou até um ponto que o documentário passa muito brevemente, mas depois eu pesquisando eu vi que foi algo muito intenso da parte da defesa dos pais, que é até a sugestão de que os pais se separassem para que o Jack ficasse com a guarda da filha e a Beata conseguisse acessar a filha através do Jack, porque ele se separando da Beata diria ao juiz, de certa forma, que ele não estava de acordo com as atitudes da esposa. Então, para a saúde daquela família, para a saúde psicológica daqueles pais, aquilo estava virando um inferno. Quando chegou ali próximo dos três meses de internação da Maia, já passando de 70 dias, houve mais uma audiência onde a família apresentou novos diagnósticos para poder confrontar e dizer, olha, a partir do momento que nós temos diagnósticos que confrontam a informação do hospital, é função dos pais decidirem qual o tratamento que vai ser colocado sobre os filhos. Ou seja, a gente não está inventando uma doença, a gente tem um diagnóstico e a nossa função é decidir se a gente vai fazer esse tratamento ou não. Mas o juiz decide ficar com o diagnóstico do hospital Jones Hopkins e da doutora Patti Smith. E, nesse momento, a gente vê no documentário, ele proíbe a Beata de abraçar a própria filha. Ela não pode nem mais tocar na Maia.